Fala aí galera do Pau e Madeira, firmeza? Como é que estão? Firme na graça do Senhor? Pessoal, o vídeo hoje é um pouquinho diferente, tem tudo a ver com a nossa marcenaria, mas é um pouquinho diferente. Eu comprei lixas dessas quadradas, feltro, vou utilizar tesoura, pincel, estilete, colas e eu vou fazer umas lixinhas igual essa aqui e vou ver se vai dar bom, se eu vou economizar ou não. Porque o que está acontecendo? Com esses grãos mais grossos aqui, 40, 36, 60, eu não estou encontrando com facilidade aqui na minha cidade. E eu encontro essas marcas ginesas aqui que são horríveis, elas tem pouca aderência, de repente voa da máquina e aí com o feltro, que eu vi uns vídeos dos colegas aí na internet, eu vi que é melhor. Então eu vou fazer esse teste aí e depois eu vou passar o orçamento de tudo que eu gastei para ver se é viável, se compensa, beleza? Acompanha aí. Acompanha aí. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, a primeira situação que eu vi aqui é que só vai ter espaço para duas lixas aqui numa folha, então eu já não gostei, eu pensei que eu ia conseguir no mínimo umas três, mas vamos ver o que a gente faz. O resultado, eu colei, vou recortar um aqui para vocês verem, eu resolvi abrir o feltro todinho e fui colando eles, e coloquei uns pezinhos em cima. Dá bastante trabalho, se você não tiver tempo para fazer isso, não é bom inventar. Agora, se você for um robista como eu, que usa pouquinho e tal, aí vira, é uma economia boa e a qualidade é 100%, é bem melhor do que aqueles que a gente compra aí que são chineses, já que você pode colocar uma lixa de qualidade e o feltro bem fofinho, ele dá uma aderência legal, daqui a pouco eu vou meter lixa para cima para a gente ver como é que vai ficar. tá, mas olha aí como é que fica, essa aqui é uma lixa de ferro, tá, bem macinha, tá aqui o feltro. Se você for usar na rota orbital, você vai ter que fazer os furinhos, agora se você for usar numa lixadeira, como eu vou utilizar, nem precisa fazer os furos, beleza? Curte, se inscreve no canal, dá uma força e vamos que vamos, beleza? Pessoal, agora vamos fazer aqui o teste, tá, das lixas que a gente confeccionou. Então eu peguei aqui uma de grão 40 e outra de grão 80. E eu tô com um probleminha aqui na máquina, dá uma olhadinha aqui ó, tá descolando aqui o velcro, então pode ser que dê ruim. Mas como eu comprei um velcro novo desse, daqui a pouco eu vou trocar ele, eu não vou trocar agora porque senão eu vou ter que esperar secar, eu tô doido pra fazer o teste. Então primeiro a gente vai usar aqui a de grão mais grosso. Aí eu disse pra vocês que eu vou usar nesse equipamento, então eu não preciso fazer o furinho, né, do aspirador que a rota orbital tem, né? Então eu acredito que vai dar certo sim. Vamos lá, vamos fazer esse teste junto aí. Vou colocar meus EPIs. Vamos lá, vamos lá. Aí pessoal, dá muito certo, ó. Tá vendo aqui? Ela gruda bem, apesar de que aqui tá bem gasto. E eu tô achando que a qualidade da lixa vai ser bem melhor do que a chinesinha aí, hein? Beleza? Então a princípio tá aprovado. Deixa eu deixar lixar um pouquinho mais e stop. E eu tô achando que a liga 285 tem... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí E aí O resultado Eu colei Vou recortar um aqui pra vocês verem Eu resolvi abrir o feltro todinho E fui colando eles E coloquei uns pezinhos em cima Dá bastante trabalho Se você não tiver tempo pra fazer isso Não é bom inventar Agora se você for um robista como eu Que usa pouquinho e tal Aí vira É uma economia boa e a qualidade é 100% É bem melhor do que aqueles que a gente compra Que são chineses Já que você pode colocar Uma lixa de qualidade E o feltro bem fofinho Ele dá uma aderência legal Daqui a pouco eu vou meter lixa pra cima Pra gente ver como é que vai ficar Mas olha aí como é que fica Essa aqui é uma lixa de ferro Tá bem macinha Tá aqui o feltro Se você for usar na rota orbital Você vai ter que fazer os furinhos Agora se você for usar numa lixadeira Como eu vou utilizar Nem precisa fazer os furos Beleza? Curte Se inscreve no canal Dá uma força E vamos que vamos Beleza?